Oh, você não vale nada, meu amor Mas na minha cama você tem o seu valor Devia o novato, segura, meu filho Vai, bebê, vai Vamos catear Queimei minha língua, falei de você Te julguei, condenei, só verdades eu sei Mas você deu motivos, perdão E eu tive razão Meu não, quando é não, se transforma no sim Mas na hora da raiva, dá sempre jeitinho Quando eu viro um leão, como na sua mão feito um gatinho Você não vale nada, meu amor Você não vale nada, meu amor Mas na minha cama você tem o seu valor Mas na minha cama você tem o seu valor Você não vale nada, meu amor Você não vale nada, meu amor Mas na minha cama você tem o seu valor Mas na minha cama você tem o seu valor Devia o novato, ela não vale nada, meu amor Mas na minha cama ela tem o seu valor Queimei minha língua, falei de você Te julguei, condenei, só verdades eu sei Mas você deu motivos, perdão Eu tive razão O meu não, quando é não, se transforma no si Mas na hora da raiva, dá sempre um jeitinho Quando eu viro um leão, como na sua mão Feito um gatinho Você não vale nada, meu amor Você não vale nada, meu amor Mas na minha cama você tem o seu valor Mas na minha cama você tem o seu valor Você não vale nada, meu amor Você não vale nada, meu amor Mas na minha cama você tem o seu valor Mas na minha cama você tem o seu valor Você não vale nada, meu amor Você não vale nada, meu amor Você não vale nada, meu amor Eu acho que pode ser mais forte, mais alto Você não vale nada no amor Você não vale nada no amor Mas na minha cama você tem o seu valor Mas na minha cama você tem o seu valor Você não vale nada no amor Você não vale nada no amor Mas na minha cama você tem o seu valor Mas na minha cama você tem o seu valor